O curso que mais aprova nos vestibulares de São Paulo, 80% de aprovação. Com turmas reduzidas, o aluno é conhecido pelo próprio nome e ele tira todas as suas dúvidas em sala de aula. No vetor, o plantão de dúvidas é de todas as matérias e diário. Para acompanhar as aulas em sala de aula, os alunos recebem as apostilas caderno, que são sete ao longo do ano. O ambiente do vetor é um ambiente muito descontraído. Ele, eu acho que proporciona uma alegria, assim, que normalmente nos cursinhos não tem, sabe? Não é um clima pesado de competição ou de rixa. As pessoas são muito amigas, elas conversam muito e apoiam uns aos outros. Ah, então, uma coisa que eu achei muito legal aqui é que o pessoal se preocupa muito em incluir as pessoas, em fazer com que todo mundo se sinta igual e fazer parte de uma coisa só, fazendo com que todo mundo se sinta à vontade de ser aquilo que realmente é, né? Pela sala ser menor, você também tem uma maior proximidade com o professor. Então, até os professores mesmo acabam tendo um maior contato e eles te conhecem pelo nome, entende? Ah, com certeza o ambiente. O ambiente familiar que a gente tem aqui, com os professores, entre os alunos, com a coordenação. A gente se sente sempre bem acolhido, a gente tem todo o apoio que a gente precisa, tanto de estudo quanto emocional. E é como estar em casa mesmo, e isso para mim é fundamental. Todos sabem da importância das redações para os vestibulares. No vetor, o aluno escreve uma redação por semana e a recebe corrigida e comentada em no máximo uma semana, para frequentar os plantões de dúvida individual. Para verificar o aprendizado em sala de aula, é necessário fazer simulados. No vetor, são 22 provas ao longo do ano, divididas em ciclo. Ciclo Fulvestre, Ciclo Enem, Ciclo Unesp, as principais faculdades do Brasil. A tecnologia é a ferramenta fundamental de aprendizagem para o aluno moderno. Por isso, o vetor conta com AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, um canal direto entre o professor e o aluno, onde são disponibilizados exercícios extras, listas, vídeos. O aluno aprende de maneira ativa. Com o índice de aprovação se aproximando de 80%, garantimos o seguro-aprovação. Se alguma coisa não der certo na escolha do aluno, o aluno garante pelo menos 50% de bolsa no ano seguinte para cursar o vetor novamente. Está afim de entrar na faculdade? Não está afim de ficar em cursinho? Se inscreve na prova de bolsa do vetor. Descontos de até 100%. Se inscreve no site, vem fazer prova aqui, você vai conseguir desconto e fazer parte de um grupo que tem até 80% de aprovação nos principais vestibulares. Sua faculdade começa aqui no vetor. Vem fazer prova com a gente!